Salve, amigos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou utilizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Melhores dublagens do Luan Gameplay, parte 7 do Mamako Gameplay. Bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sémio pra vocês verem minhas reações. Já tem um tempo que eu não trago alguma parte desse vídeo lá do Mamako Gameplay. Teve as reações pra caramba também pedindo, hein? Então bora acompanhar naquele mesmo esquema de sémio pra vocês verem minhas reações, beleza? Com certeza! Não vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho se você é novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia, ó! Eita, essa poderosa Black Shark aqui! Para vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem relação, você demora a bola pro que interessa, direto pro react, é claro. Depois da vinheta, valeu-a! Alexandre Mariana! Alexandre Mariana! Em mil... Mil! O cara não sabe nem número, mano! É burrão! Em dois mil... Porra, vai tomar no cu! Existia um planeta distante, menor. Um planeta irmão da Terra. Uma nave espacial encontrada ao sudoeste da estrela negra. Vinda dos Estados Unidos. Cassiopeia! Era o nome da nave, Kratos. Dentro da nave, existia os últimos sobreviventes do planeta 512. Conhecido como o planeta Terra. O planeta havia sido destruído, pois ninguém doou pro long gameplay e o planeta morreu. Então, num sentido de esperança, foi lançado os últimos sobreviventes da Terra para conquistar um novo mundo. Mano, que gráfico excelente. Mas, nada disso aconteceu. BAAA! Moleque, o bagulho começou a pegar fogo do nada, menor! Do nada, o bagulho começou a cair, via! Do nada! Aí, ele tava caindo na Terra, girando os caralho. Falei, uuuuuh! Girando, mano! É mó calor, porra, caralho! 50 graus, não sei o que! É mergência, load, load, load! Caralho, o maluco dormindo, foda-se! E ele tava caindo num planeta distante, menor. Jamais habitado pelo homem. Ah! Fodeu! Mano! O maluco dormindo, tranquilão! Nada aconteceu, pac, não sei o que! Porra, foda, né? Acordando assim, o bagulho... Caiu, explodiu, mas ele tava dormindo, pano! Porra, aquele sono bolado! Ele falou, ai... Ai, caralho! Até que pariu, porra, parece que... Porra, eu acordei com sono, que porra é essa, mano? Ai, ai, ai... Meu Deus! Ela tá morta, meu nobre! Que porra é essa, meu nobre? Ela morreu dormindo, mané! Caralho... E eles terão que encontrar uma saída... E, caralho... Deste planeta... Rapaz... E agora? Ai, caralho! Mó calorzão! Mano, ai meu nobre! Parque não sei o que, Nordeste, SMzinhos, caralho! Porra, mó calor sem água os caralho! Ah! E eles lá, né? Andando... Pesquisando solo pra ver se tinha água os caralho! Ah! Ai, pá! Ai, meu nobre! Nós tá andando a mó tampão, mano! Nós tá andando sem capacete em outro planeta! Foda-se! Porra, mas aqui tem oxigênio! Mesmo não tendo água nem em planta, meu nobre! Foda-se! Meu nobre, ó! Não é hora de... Ciência, porra! A gente não acredita em ciência, caralho! A gente tem fé, meu nobre! Vambora! Danada, meu parceiro! Vamo andando aqui... Que a gente vai encontrar água, meu nobre! Será? Tenha fé! Ali, meu nobre! Que porra é aquela ali, meu nobre? Que porra é essa? Caralho, parece um macaco sem cabeça, meu nobre! Ai, caralho! Que porra é essa, meu nobre? Caralho! Cadê o peru desse bi? Ai, olha só! Eu não tô gostando disso, não! Não é melhor a gente sair! Caralho, mano! É árvore do nada, viado! Não falei? Porra! Aí, ó! Aí, Jorginho! Você que é ateu, que não sei o que aí, ó! Duvidou da nossa fé? Arruma a louca aí, meu nobre! Eu falei que tinha gente aqui, caralho! Aí, aí, aí! Que aí, negada? Vamo virar comida, hein! Aí, eles não parecem muito, muito amigáveis, não, meu nobre! Aí, meu nobre! Tá fundindo, meu parceiro! Outra caraca! Caralho, fudeu! Corre, fudeu, velho! Ué! Aí, corre, corre, corre! Por que a gente tá correndo? Eu não sei! Ó o cavalo atirando! E aí, aí! Corre, mané! Corre, fudeu, mané! Caralho, cavalo! Ih, caralho, mamaca! Corre, meu nobre! Pau! Porra, ele matou a Joana! Ué! Corre, amigas! O que é isso? Algúris em França! Paulo Tussim deu uma esmola de dois reais para o mendigo mais forte do Brasil. Era uma vez! Um morro tranquilão, menor! Tranquilaço! Muita porra, muita briga! Caralho, morro tranquilão! Muita briga! Mas, era um morro tranquilo, tá ligado, meu nobre? Atatui! Aí, meu nobre! Pode passar, tá tranquilão! Isso aí, meu nobre! Caralho, tu enfiou essa porra no cu, moleque! Mete o pé! Tomar no cu! E aí, meu filho! Como é que tá essa consagração, meu nobre? E aí, papai! Qual foi? Qual é a boa, meu nobre? Fala tudo, meu velho! Porra, filho! Seu pai tá doente, meu nobre! Infelizmente! O morro agora vai ter outro dono, meu parceiro! Eu não consigo mais dominar! Ai, caralho! Entendeu, meu filho? Eu quero passar tudo o que eu aprendi sendo traficante durante esses anos pra você, meu irmão! Não é, papai! Mas tem ele também! Filho, eu quero passar pra você! O seu irmão, ele não tem o sangue carioca! Caraca, a gente sempre é zoado, né, mano? Mas também não é pra menos, né? Ai, nós carioca sofremos, mano! Putz! Ué, mano! Por que o papai não deixou ser traficante? Porque tu é gordo, mano! Como é que tu vai correr da polícia? Ah, tem razão! Eu não sei correr! Por que eu vou correr da polícia, meu nobre? É só eu morro, meu nobre! Eu vou fazer, eu vou emagrecer! Ai, meu nobre, vai na academia do Felipe! Eu vou que eu dermer o caralho! Vou ficar pagando pra nuir, sou idiota! Tomar no cu, mano! Se eu fuder, eu guardo fobia! Ai, caralho! Ai, meu nobre! Se liga! Bora ali, meu nobre! Ué, mano, o que que houve? Continua ali? Cansei! Ué, andei pra caralho! Desde lá de trás, velho! Vai tomar no teu cu! Eu, hein! Ué, voltou! Ué! Ah, agora já foi, ó! Caraca, que... Ué! Esse é qual? É o 3? Vixi, rapaz! Só joguei até o 2, eu nem sei qual que eu tô vendo agora! Acho que é o 3 daí, né? Caraca, mané! Ué! Agora tu tá fudido, meu nobre! Ih, rapaz! Agora, tudo o que vai acontecer... Ai, meu nobre, pelo amor de Deus, faz isso comigo não, meu nobre! Isso é o Zeus? Eu vendi um jogo pra tu, meu nobre! Eu achei que tinha gravado o CD no Play 2, meu nobre! Meu, ó, tu me vendeu o DVD virgem, meu nobre! Mas eu... Eu achei que eu tinha gravado, desculpa, moço! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, é o caralho, meu parceiro! Tu tá fudido! Vem a mim! Hein? Vem a mim! Tu vai me dar outro jogo, moço! Vem! Hein? Tu vai me dar... Outro jogo! Bora! Caraca! Que era o GTA Rio de Janeiro, tu falou que se eu gerasse, moleque! Ia liberar o Rio de Janeiro, tu falou pra mim! Tu falou pra mim! Caraca! E aí, cadê o Rio de Janeiro? Fala pra mim! Fala, menor! Fala pra mim, cadê o Rio de Janeiro! Eu z... Ai! Filha da puta! Hein? Filha da puta, vem cá! Vem a mim! Mano! VAP! Avoy! Caraca, bicho! Caralho! Porra! Foi mal, menor! Puta aqui, ô pariu! Ai, meu Deus! Vem cá! Vem a mim! Vem a mim, que eu vou te ensinar a liberar o GTA Rio de Janeiro, ó! Uuuu! Pelo amor de Deus, eu tenho família! Aiii! Caralho! Mano! Ah, é Poseidon? Tá abatando a dúvida! Plim! Eu vou te ensinar a liberdade do Nintendo. Corre! Corre pra play 2! Corre pra play 2! Acre, lançada ai! Tá querendo... Inundação em São Paulo! Pelo amor de Deus, eu tô ouvindo! Caraca, bicho da moral! Pelo amor de Deus, eu fico! Eu fico de amor de Deus, eu fico de amor de Deus, eu fico de amor de Deus! Mano! Oxi! Que porra é essa? Que caralho é isso? Oxi! Fazendo download Ui! Vira! E aí, gordo? O que aconteceu, Renan? Ontem na live, meu nobre? Eu injetei muita heroína Ai, garalho! Ai, garalho! É pra isso que eu pego os donate dos meus inscritos, meu nobre! Kratos! Caralho, meu nobre! É isso que eu faço com o dinheiro deles! Caralho, mas isso é maior vacilo, Renan. Qual foi, meu nobre? Vacilo é bater em lindigo, meu nobre! Tome! Ai, meu nobre! Tu pegou o bagulho envelenado pra dar pro papai? Caralho, bota aqui no meu cozinho, bota! Caralho, é do nada, mano! Eu tenho que parar essas porra aqui, meu nobre! Não, não vou dublar, mas não! Caralho, valeu o deck! Caralho, mano! Do nada! Gostou de zoar, mano! Mano, cara, essa daí, esse vídeo Mano, eu acho que foi o que ele mais gritou, mano! Meu Deus do céu! Se bem que Luan Gameplay Luan Gameplay, meu Deus do céu! Luan Gameplay, não gritar, não é Luan Gameplay, né? Enfim! Não, se bem que é uma Luan Gameplay trazendo os compilados Luan Gameplay Se bem que eu acho que é a mesma pessoa! Enfim, cara, vocês entendem o que eu quiserem! Vai, merda! Ui! Bom, gente, é isso! Espero que vocês tenham curtido aqui o meu reaction! O link desse vídeo dele estará na descrição! Se vocês quiserem que eu traga as outras partes, que eu acho que tem bastante ainda Deixem nos comentários que eu estarei trazendo pra vocês, beleza? Eu gosto pra caramba desses compilados aí! É bem engraçado a dublagem dele, a redublagem... Não é a redublagem, né? Enfim! Bom, é a redublagem, né? É uma paródia! Mas, cara, é muito da hora, muito legal! Tá de parabéns como sempre aí, uma Gameplay! E eu vou ficando por aqui! Muito obrigado a todos! Só aguardem mais vídeos! Ah! Quero deixar um agradecimento a vocês que são membros do canal! Que tem apoiado o meu trabalho diretamente! Muito obrigado! E, é claro, você também, quem é inscrito no canal, tem apoiado o meu trabalho também! Com os likes, compartilhamentos e comentários! Quase que eu me enrolo aqui, mas tudo bem! Então é isso, gente! Agora sim, eu vou ficando por aqui! Muito obrigado a todos! Aguardem mais vídeos! Até a próxima! E... Bochecha de nós tudo! Por que você se inscreveu nesse canal? É porque o nego é gostoso! É gostoso mesmo? ALEXANDRE MARIA! ALEXANDRE MARIA! ALEXANDRE MARIA! ALEXANDRE MARIA! ALEXANDRE MARIA! ALEXANDRE MARIA!